O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Quase todo esse rebanho é formado por bois, vacas, galinhas e frangos. E há ainda animais como porcos, codornas, cabras e ovelhas. Mas quem vai trazer mais informações sobre como cuidar da saúde desse grande rebanho é o veterinário e fiscal da Adagro Pernambuco, Luiz Carlos de Araújo. Bom dia, Luiz. Bom dia. Luiz, o que é preciso para manter as condições de saúde de tantos animais assim, de animais como esses? É necessário que o produtor tenha alimentação suficiente para o seu rebanho e fazer o calendário de vacinação das espécies. No caso dos bovinos, vacinar de febre afetosa, de brucelose, de raiva, de manqueira, dos carbunculos, as clostridioses. No caso das aves, a vacinação deverá contemplar doença de Newcastle, gumboro, coriza infecciosa, bronquite infecciosa, EDS e outras. Luiz, um tema que é abordado quando se fala sobre animais é a questão do bem-estar animal. Quais são as boas práticas para o bem-estar animal? Como isso funciona? Muito bem. As boas práticas de manejo, que sombra para os animais, água disponível, alimentação suficiente e local adequado para cada uma das espécies. dos suínos, dos caprinos, dos ovinos, das codornas, das galinhas, cada uma espécie dessa tem uma exigência de manejo diferente. E Luiz, esses animais sobre os quais nós estamos falando são animais para negócio, animais para abate, para ganhar dinheiro. E qual o impacto do bem-estar animal no negócio? Como isso acaba se mostrando na hora do lucro, por exemplo? Quando você tem um manejo correto, que você proporciona ao seu rebanho, aos seus animais, as condições propícias para que ele possa externar zootecnicamente o potencial genético dele. Se você não fizer dessa maneira, você poderá ter um animal que poderia produzir 30, 40 litros de leite, por exemplo, mas pelas condições adversas de manejo, ele só vai produzir uma quantidade bem menor do que aquele que poderia geneticamente produzir. Então, é necessário que todo mundo que cria tenha essa consciência do bem-estar animal. Luiz, no início da entrevista, quando eu perguntei ao senhor sobre as condições básicas para a saúde desses animais, o senhor falou sobre dois pontos, principalmente, a vacinação e a alimentação necessária, suficiente para o animal. Qual a relevância da vacinação nesse caso? Por que é importante ter sempre o calendário vacinal atualizado? A importância da vacinação é muito grande, porque tem que ter o tripé alimentação, manejo e saúde, para que o animal possa externar o potencial dele na produção. E todas essas espécies de que a gente está conversando são animais de produção. Então, quem cria visa, no final, o lucro. Então, o calendário de vacinação de cada espécie vai garantir que aquele animal não adoeça durante o seu período de produção. Luiz, além da vacinação, existem outras práticas que podem ajudar na prevenção de doenças desses animais? Sim, as práticas de manejo. Uma boa alimentação, água suficiente, sombra, os animais que estão a campo, no campo, tem que ter lá uma árvore, uma sombra, para eles poderem descansar. Então, essas pequenas práticas de manejo fazem toda a diferença para cada uma das suas espécies. Muito obrigada pela sua entrevista, Luiz. Nós que agradecemos a oportunidade. Você conferiu, no moílo do dia de hoje, uma entrevista com o veterinário e fiscal da Adagro Pernambuco, Luiz Carlos de Araújo, que trouxe informações sobre como manter uma boa saúde dos animais de rebanho, como, por exemplo, os bois, vacas, galinhas, frangos, entre outros, para permitir que, assim, eles possam chegar ao seu melhor desempenho. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.